Na região conhecida como a maior produtora de citros no estado, um levantamento mostrou o panorama de produção na região. Um amplo trabalho realizado pela Ematera RS Ascar e pela Prefeitura de São Sebastião do Caí em 20 localidades rurais do município, mobilizando extensionistas, lideranças e especialmente agricultores. Assim pode ser resumido o Censo da Citricultura, ação que teve o objetivo de gerar uma série de informações a partir de visitas e aplicação de questionários com famílias que têm a produção de laranjas, bergamotas e limões como atividade geradora de renda. O censo foi realizado de novembro de 2022 a fevereiro de 2023. O objetivo foi fazer um raio-x da citricultura do município e assim levantar números mais próximos da realidade, como por exemplo, área em hectares, número de propriedades, produtividade, número de famílias envolvidas na produção, quais são os gargalos da produção, como pragas, doenças, manejo. E esses resultados irão incrementar no trabalho nosso da extensão rural e na construção de políticas públicas. principais pragas e doenças que foram apontadas pelo Censo. Em bergamota, mosca da fruta, pinta preta e minador. Em laranja, mosca da fruta, pinta preta e leprose. Em limão, gomose, podridão floral e ácaro. A Emater possui um trabalho continuado de apoio aos citricultores no controle dessas pragas. Representativa no município, a citricultura tem destaque em 14 localidades, especialmente nas comunidades de Campestre, Santa Terezinha, Monjolo, Vigia, Chapadão e Arroio Bonito. No total, são 139 famílias citricultoras, com 77 tendo nos citros a principal atividade geradora de renda. Olha, a citricultura aqui em São Sebastião do Caí, ela tem uma representatividade muito grande, não é? E tanto isso é reconhecido por nós, porque nesses dois anos e cinco meses de administração, nunca se investiu tanto em pavimentações e estradas vicinais, justamente para dar condições aos nossos produtores de escoar esta safra, trazê-la, levá-la para o mercado em Porto Alegre, em condições de limpeza, sem que tenha que enfrentar o barro e a poeira. Então, a citricultura é muito importante para nós, estamos fazendo um investimento grande na agricultura. No levantamento feito, identificou-se a participação de 279 pessoas que trabalham diretamente nos processos que envolvem o manejo dos pomares até a colheita das frutas. Nos relatos, também foi possível perceber que, em 54% das propriedades, a sucessão familiar, seja por familiares que dão sequência às atividades ou mesmo pela participação dos filhos. Estes e outros números merecem destaque. Não foi realizado um levantamento do envolvimento no pós-colheita e das vendas, que certamente aumentaria o número de pessoas envolvidas. São Sebastião do Caí tem, na produção primária, a característica de agricultura familiar. Na citricultura, não é diferente. Onde toda a família se envolve e nos processos produtivos. Muitas são as mulheres envolvidas diretamente nos pomares ou ainda organizando a propriedade, as atividades da casa e da família, para que os demais integrantes estejam disponíveis para dedicação máxima à produção. A citricultura é uma atividade árdua, pois depende diretamente do clima. E muitos manejos têm épocas específicas para acontecer, como a colheita, que é o resultado final de um ano inteiro de trabalho e dedicação. E ocorre em pleno inverno, onde mesmo em dias de chuva ou frio intenso, é necessário ir para a lavoura. O Censo também obteve outros números, como os que indicam que 99% das mudas são adquiridas de viveiristas de São Sebastião do Caí mesmo, e de que a maior parte da produção é vendida para terceiros que buscam na propriedade e o restante para a CEASA e para a indústria. Com os citros produzidos praticamente o ano todo, são mais de 15 variedades de laranjas, bergamotas e limões que são colhidos de março a dezembro. A área destinada à citricultura do município hoje soma 578 hectares, sendo 189 hectares de bergamota, 150 estão em produção e mais 39 hectares de pomares novos, que são mudas, que não estão produzindo frutos ainda. Nós temos 204 hectares de laranja, sendo 101 em produção, mais 103 hectares de pomares novos. Limão, nós temos atualmente 185 hectares, que é a lima ácida tai chi, sendo 127 em produção, mais 58 hectares em pomares novos. Atualmente, a bergamota em São Sebastião do Caí está produzindo 24 toneladas por hectare. A laranja, 26 toneladas por hectare e o limão, 25 toneladas por hectare. A estimativa de produção de citros para este ano, ela gira em torno de 9,5 mil toneladas de frutas produzidas aqui no município. Para os agricultores participantes, os grandes destaques do censo, o empenho da Ematera RS Ascari da Prefeitura Municipal na consolidação do trabalho com citricultura é algo a ser valorizado. Eles estão sempre presentes com nós, tanto na agricultura, tanto que aqui no Monjolo a gente tem o grupo das mulheres também, que a Angélica está envolvida com nós sempre, a gente tem um encontro mensal. Então, eles estão sempre juntos com nós para auxiliar no que a gente precisa também, nos ensinando coisas novas, todos os meses a gente aprende coisas novas, então, eles estão sempre envolvidos com a comunidade também. Sim, a questão da importância é que o bom é sempre modernizar, ver o que eles têm de trazer novo, porque a gente sempre está em busca de produtos novos, métodos, alguma coisa que possa nos elevar a questão da produção, né? Então, eles sempre estão bem presentes e algumas dúvidas, a gente sempre está atirando com eles ali, sempre nos ajudam bastante. O nosso projeto, né, é que os nossos filhos continuem na roça também, né? Mas daí, eles vão decidir daqui a 15 anos, 15, 20 anos, né? Como eles são pequenos, o nosso futuro, nós dois, queremos continuar e sempre inovando e dando mais qualidade para as nossas frutas. Assim como Fabiane e Rafael, Renato e Julice possuem ampla experiência com a comercialização de citros e mantêm uma expectativa por uma boa safra, apesar da forte estiagem, contando sempre com o apoio da Emateria RS Ascar. É, o manejo a gente procura sempre fazer conforme as orientações, né, que a Emateria nos passa, a adubação certa, na hora certa, análise de solo, para que possa ter uma fruta boa de qualidade. Nosso clima quer dizer bastante. O frio, eu acho que faz a bergamota também ficar com uma cor melhor, né? A Emateria auxilia, a gente precisa de uma coisa de agrônomo, agrônomo, coisa que tem dificuldade na plantação, a gente procura a Emateria. A prefeitura também, através do talão de produtor, das notas, a gente consegue os incentivos para ajuda na plantação que precisa. Sim, a gente está contente na agricultura, né? A filha ajudando, a esposa, nós trabalhamos entre família. Então, eu acho que está tudo mais ou menos no planejado. Sim, é bom eles fazerem esse trabalho, né, do levantamento, de saber quantas propriedades que tem plantada, né, de cítrus. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de agradecer a receptividade de todos os agricultores e tricultores que receberam o nosso pessoal, né, abriram suas casas e responderam todos os questionamentos para, assim, a gente ter um resultado satisfatório desse censo. Esse censo vai ser utilizado de uma forma muito abrangente. Uma delas vai servir de balizador da melhoria das nossas políticas públicas e também vai servir para divulgar o nosso município. Eu quero aqui, nesse momento, aproveitar para cumprimentar toda a equipe da Emater por esse censo que está sendo feito, que vai nos proporcionar, mensurar efetivamente as áreas que nós temos, os produtores, o número de produtores e quantificar, porque nós só conseguimos enxergar para a frente, até em termos de investimentos, que o município poderá fazer no momento que nós conseguimos mensurar e quantificar o que nós temos. Então, esse censo é de fundamental importância para que o município, em conjunto com a Emater, possam desenvolver políticas públicas para avançar no incentivo aos nossos produtores.